Aparecido Firmino. Este é o nome que está na identidade e na cabeça de Juliana. Há 32 anos, Diarista tenta encontrar o pai que saiu de casa quando ela era bastante pequena. Juliana não tem recordações da fisionomia, de algum momento de alegria que teve ao lado do homem que foi casado com a mãe dela. Que bastante magoada, nunca disse nada sobre o ex-marido, o que provocou uma briga familiar. A mamãe falava que eu ia falar para ela que eu queria conhecer meu pai de qualquer jeito, e eu e ela já brigamos muitas vezes. E eu falei, mãe, eu quero conhecer meu pai, e ela não sabe me dar motivo onde ele está, com quem ele está, se mora na rua ou não mora, ou está vivo ou está morto. O assunto deixa a Diarista ansiosa, com uma dor difícil de explicar que aperta o coração. A ausência do pai é sentida com intensidade desde a infância na escola. Eu chorava muito, eu chorava muito, muitos pais iam visitar, iam na reunião toda, o dia das crianças, Natal, os filhos passavam com o pai, e eu não passava. Agora o Natal está chegando, eu não posso passar com ele. Durante a vida inteira, Juliana conviveu com incertezas. Não sabe dizer se o pai está vivo ou morto, mas um dia ela teve um pinguinho de esperança. Foi bem, em uma situação muito ruim, onde a sua tia estava no leito de um hospital, e ela te revelou o quê? Que ele estava vivo. Aí que eu falei para ela, faleci tia, a senhora sabe onde ele mora? Ela falou, eu sei. Então me leva lá, foi na hora que aconteceu. Que ela faleceu. Que ela faleceu. Quase no fim da reportagem, a diarista não conseguiu segurar a emoção, e desabou em choro. Aqui está sua filha, que quer conhecer o senhor, aonde o senhor esteja, eu vivo ou morto. Eu quero ver o senhor. Eu quero ver o senhor.